Alô, você que acompanha o portal RR+, nas redes sociais. Nós estamos em Ibema, neste momento, onde acompanhamos no Colégio Estadual José Denos Chieta a entrega das camisetas aos alunos que cursam o curso técnico em administração. Nós estamos aqui com a diretora Neuza Balotin, com o coordenador do curso, professor Anderson, e a gente gostaria de conversar com você, Neuza, para falar sobre a importância desse curso que o colégio está oferecendo e que oportuniza aos alunos essa condição já de um conhecimento técnico para ingressar mais tarde no mercado de trabalho. Bom dia, exatamente, Ed. A nossa escola, há uns dois, três anos, está se intentando esse curso, posto a nossa região estar mais propícia à administração de empresas. Então, é um sonho antigo do Colégio José Denos Chieta e conseguimos, então, nos organizar e fazer todos os trâmites no ano passado. Então, a gente está muito feliz com esse curso em nossa escola. Agradecemos ao professor Anderson, cujo coordenador de curso tem nos amparado em todas as decisões e eventos que o curso favorece. Enfim, para nós é uma alegria na escola termos a condição de oferecer aos nossos estudantes o curso em administração de empresas. Diretora Neuza, esta é a segunda turma, ou seja, o segundo ano do curso técnico em administração no José Denos Chieta. Quantos alunos estão cursando técnico em administração? Exatamente, o segundo ano. Nós temos em nossa turma, do segundo ano, 24 alunos matriculados neste ano de 2023. Conversamos também com o professor Anderson, que é o coordenador deste curso técnico em administração aqui no Colégio Estadual José Denos Chieta. Professor Anderson, é uma oportunidade em que os jovens, adolescentes, que estão aí nessa faixa de fazer o ensino médio, tenham a condição de fazer um curso técnico e o administrativo abre portas para o mercado de trabalho, como bem disse a nossa diretora Neuza. E eu gostaria que você falasse sobre como está o desempenho dos alunos, o interesse dos alunos e que profissionais nós teremos muito em breve no mercado de trabalho, cursando esse técnico administrativo. Muito bem, Ed. O curso técnico de administração que a gente está tendo aqui hoje no colégio vai colocar profissionais mais bem preparados no mercado de trabalho. Então, futuramente, teremos bons empreendedores, até bons políticos. E os alunos estão bem empenhados. Além da turma do segundo, que está aparecendo aqui com 24 alunos, nós temos também a turma do primeiro ano, agora em 2023. Então, a gente tem aí cerca de 60 alunos cursando o técnico de administração hoje no colégio José Nechieta. E qual é o período do curso? Quantos anos o aluno cursa para sair com o diploma de técnico administrativo? O aluno cursa três anos. São três anos aí de muito trabalho. A gente faz visitas técnicas com os alunos, para eles perceberem a importância do que eles estão vendo em sala de aula. Então, por exemplo, a gente conversa com eles sobre marketing, sobre recursos humanos, sobre economia. E eles fazendo essas visitas, eles têm conversas com profissionais das empresas, e eles sentem um pouquinho do que eles vão ter daqui a pouco, quando eles saírem para o mercado de trabalho. Quero agradecer, Anderson, você como coordenador, a diretora Neuza Balotin, que está aí empenhada também nesse projeto de formar esses cidadãos nessa área de curso técnico administrativo, e nos colocar à disposição. E esperamos que outros alunos, professora, também venham fazer parte no futuro, buscar o colégio José Nechieta para buscar essa formação. Exatamente, nós quem agradecemos, a escola está imensamente feliz com esta oportunidade, né, de estarmos com vocês aqui, nos prestigiando, e isso fortalece muito a nossa escola. Aos pais que têm interesse que os filhos frequentem o curso em administração de empresas, é bem simples, compareçam à escola para o próximo ano e façam a matrícula. E aí a gente, com muito prazer, recebe, queremos, assim, muitos, muitos alunos para este curso. Muito obrigada e um bom dia a todos. Professor Anderson, muito obrigado também pela sua participação conosco nessa entrevista, esclarecendo aos pais, alunos e interessados como é que é que funciona o curso técnico em administração, e essa parceria que tem tudo para ter continuidade e formar novos alunos, novos profissionais, e com espaço também para suas considerações finais. Quero agradecer a presença de vocês, até o colégio, e dizer que a gente tem uma equipe muito boa em cima desse curso, a gente tem todo o respaldo da direção, através da professora Neuza, através também da professora Andréa, a pedagoga Michele, outros pedagogos também, enfim, toda a equipe que dá esse apoio para que a gente consiga fazer esse curso funcionar muito bem. E também quero convidar também os pais, quem queira conhecer um pouquinho mais, pensando em colocar o seu filho a partir do ano que vem, fazer uma visita até o colégio, e conversar com a nossa equipe, e ver um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, e dizer que hoje o Colégio José de Anchieta tem uma equipe muito bacana para entregar futuros profissionais bem preparados para o mercado de trabalho. Você que esteve conosco, nós falamos ao vivo do Colégio Estadual José de Anchieta em Ibema, onde conversamos com a diretora Neuza Balutin, com o coordenador do curso técnico em administração Anderson Souza, RR Mais, informações com credibilidade.